Mudar um pouquinho de assunto, olha só, a novela envolvendo o Hospital Elar de Rio Preto tem mais um desdobramento, viu? Agora a Prefeitura rompeu oficialmente o contrato com a instituição. Repórter Carla Esquizá está acompanhando isso tudo ao vivo e agora tem as informações pra gente. Carla, bom dia pra você. Como é que fica a situação a partir de agora? Quais os hospitais vão absorver essa demanda? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Os pacientes vão continuar sendo repassados pra Santa Casa e também pro Hospital de Base aqui de Rio Preto. A novidade agora é que o Hospital Beneficência Portuguesa também poderá receber um repasse. Isso pra cerca de 100 cirurgias por mês de várias especialidades. Mas quem vai explicar melhor pra gente é o secretário da Saúde aqui de Rio Preto, Eleus Espaiva. Secretário, então a partir de agora é oficial, né? O Hospital Elar não recebe mais verba da Prefeitura. Olha, na realidade não muda nada, né? O Hospital Elar tinha suspendido o atendimento há cerca de 30 dias. Chegando ao final do mês, eu tenho que comunicar ao Ministério da Saúde quem vem fazendo isso. Então, nós estamos fazendo a suspensão por uma mera formalidade. O Hospital de Base e a Santa Casa já fizeram isso nos últimos 30 dias. Então, vão estar recebendo esse recurso da prestação de serviço que eles fizeram e acredito que continua do jeito que estava. Nós estamos aguardando agora uma reunião com a diretoria da instituição Elar, que deve apresentar um novo parceiro. Em apresentando, existe já um acordo feito com a instituição Elar. Se esse novo parceiro tiver condições de assumir o hospital, assim que ele tiver condições, nós refaremos novamente o convênio. Não temos nenhum problema, refaremos novamente o convênio com a instituição Elar. Esse repasse que vai ser feito para o Hospital Beneficência Portuguesa, deve começar quando? Quando os pacientes devem serem encaminhados para lá? Na realidade, com o Hospital Beneficência Portuguesa, não só com o Hospital Beneficência Portuguesa, mas todos os hospitais privados da cidade. Nós temos procurado, nós temos uma demanda reprimida importante de cirurgias e também, junto com o mutirão que nós estamos fazendo de consultas, junto com o mutirão que nós estamos fazendo de exames, nós também vamos começar com o mutirão de cirurgia. O Hospital Beneficência Portuguesa aceitou receber pela tabela SUS, a nível de colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde e também com a Prefeitura, e teria condições de fazer sem cirurgias de vesícula, colicitectomia e sem cirurgias de hérnia. É uma forma que a gente tem de acuto espaço de tempo, acredito que em 4, 5 meses, também acabar com a demanda reprimida que nós temos de cirurgia. A Prefeitura disse que vai assinar um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, para acompanhar essa transferência. Por que esse TAC? Na verdade, nós estamos conversando com o Ministério Público, até numa questão de uma parceria, porque ele está acompanhando como que nós estamos fazendo para a parte. Grande preocupação nossa, desde o início, é que ninguém em São José do Rio Preto tenha de assistência à saúde. Então, nós precisamos de recuperar aquilo que poderíamos estar perdendo com o IELAR e mais, criando mutirões para aumentarmos a capacidade de atendimento. No último fim de semana, nós já trabalhamos em sistema de mutirões. Essa semana, nós estamos trabalhando no Centro da Mulher até as 22 horas. Nós vamos estar com a área funcionando também em período estendido. E de sábado, está funcionando toda a estrutura nossa para fazer os mutirões que a gente tem. Pegamos a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, com quase 48 mil entre procedimentos e consultas. E a nossa ideia é que em 5 meses a gente consiga acabar com essas filas. Tá certo. Muito obrigada, então, pelas informações. Em nota, o IELAR informou que já estava previsto o corte dessa verba, até porque os atendimentos foram suspensos. Disse ainda que esta semana está prevista a apresentação de um novo administrador do hospital para a Prefeitura. Casa Grande, eu volto com você. Tá certo. Depois que IELAR apresentasse o novo administrador, a Prefeitura tem que autorizar ou não essa substituição aí em relação ao hospital IELAR, que era muito importante para a saúde de Rio Preto, que enfrenta dificuldades, mas que, infelizmente, enfrentou uma série de denúncias de irregularidades. Por isso, todo esse desenrolar que nós estamos acompanhando. Obrigado pela participação. Carla Esquizato, ao vivo de Rio Preto.